Toda vez que eu ia embora Eu ficava chorando, sofrendo o que fiz pra merecer Ficava com outra em minha frente só pra me fazer infeliz Eu ficava chorando Quando eu parei pra pensar, nunca mais te procurei Fiquei de boa e você veio correndo pra mim No meu mal você perdeu, agora é tarde pra voltar Hoje eu sou mais eu e eu não quero mais você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Esquecer você Kiveka Toda vez que eu ia embora eu ficava chorando, sofrendo o que fiz pra merecer Passava com outra em minha frente só pra me fazer infeliz Eu ficava chorando Quando parei pra pensar Nunca mais te procurei Fiquei de boa e você veio correndo pra mim O meu valor você perdeu Agora é tarde pra voltar Hoje eu sou mais eu e eu não quero mais você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Dei a volta por cima E assim Que vivesse Uh, uh, uh O que venga Amém